Hoje é o dia em que a igreja comemora, se alegra, glorifica pela ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Eu, como cristão, não poderia deixar de falar à igreja de Jesus sobre a sua ressurreição. Se essa é a nossa maior alegria, eu tenho certeza que eu terei a sua atenção e a sua alegria em fazer parte do povo que é salvo por um Cristo vivo. Mateus 28, a partir do versículo 1, diz assim, No fim dar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto. Porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como o relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não tem mais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou como tinha dito. Vinde e vede onde ele estava. E depois de pressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas aproximando-se, abraçaram-lhe aos pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tem mais. E de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Versículo 16, por favor. Seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se e falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, fazei discípulos de todas as nações, Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode tomar o seu assento. É uma alegria estar de volta a esta casa para serví-los. Muito obrigado, pastor Nemias, pastor Eliane, pelo carinho de sempre, por essa oportunidade que me é dada, para servir ao povo que Deus lhes tem confiado. Guilherme, pelo contato. Que Jesus o abençoe, presbítero Guilherme. Parabéns. Que as promessas do Senhor se cumpram cada vez mais na sua vida. Tem outro, não tem? É o Guilherme. E cadê o Gugu? Gustavo. Gustavo, Deus abençoe. Irmãos, tem dois livros meus disponíveis lá embaixo. A cruz de Cristo na banca da loja Ômega. A cruz de Cristo. Tem como baixar, por favor? E segredos da liderança de Paulo. Se os irmãos quiserem adquirir, podem procurar lá embaixo, na loja da Ômega. Irmãos, eu quero falar com vocês sobre esse tema que para nós é tão valioso. Essa história que é o berço do cristianismo. Não há fé verdadeira se Cristo não ressuscitou. Não há evangelho se Cristo não ressuscitou. não há pentecostalismo não há pentecostalismo se Cristo não ressuscitou. Não há avivamento se Cristo não ressuscitou. Foi o fato de Cristo ter ressuscitado que dá-nos a certeza de que a morte foi vencida. A morte foi vencida porque o pecado foi vencido. Só se pode vencer a morte se se vence o pecado. Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, a partir do versículo 53, que a imortalidade será realidade será realidade que a vida eterna será realidade e a transformação do corpo será uma realidade para os salvos porque o pecado foi vencido. A morte automaticamente é vencida, pois em Romanos 5, Paulo diz que por causa do pecado a morte entrou no mundo. Se Jesus venceu o pecado com a sua santidade, se Jesus venceu o pecado pelo seu sacrifício por nós, a morte automaticamente não poderia detê-lo. A morte só é uma realidade por causa do pecado. Jesus vencendo o pecado, ele vence também a morte. É nessa vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte que a nossa esperança está firmada. Qual esperança? Se eu cair em pecado, o Espírito me concede a graça do arrependimento me fazendo confiar na morte de Cristo. Se eu morro em comunhão com Cristo, a igreja não se desesperará. A igreja não se desanimará. Porque ela, mesmo sabendo da morte do salvo, ela sabe que a ressurreição de Jesus garante a ressurreição dos salvos no dia do arrebatamento. Então, é o seguinte, quando Jesus ressuscita, Ele nos dá a esperança de que o pecado foi vencido. Então, você é perdoado. O pecado não mais te domina. O pecado não mais tem a última palavra. Então, você é restaurado pelo sangue derramado na cruz. O Cristo ressuscitado fala para nós que um dia, do mesmo modo que Ele ressuscitou, os santos em Cristo também ressuscitarão. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós, está em nós. Eu sei que a maioria de nós não estamos acostumados com expressões teológicas da cristologia, da soteriologia, mas eu não posso introduzir a mensagem de uma história tão linda fora do que eu estou dizendo a vocês. A vida, a ressurreição de Jesus garante isso. Você pode orar, você pode pedir perdão, você pode pedir libertação, e o pecado já está vencido desde a morte na cruz e a ressurreição no terceiro dia. então você pede perdão ao Cristo vivo e esse Cristo vivo te ministra a paz de não mais ser escravizado pelo pecado. E nós que estamos sempre perdendo amigos, parentes, entes queridos que morrem em Cristo, sim, nos entristecemos, mas Paulo diz que a gente não se entristece como os ímpios. Por causa da morte e ressurreição de Jesus, nós olhamos para aquela pessoa querida e falamos, morreu porque o corpo foi deteriorado pela humanidade, pois todo homem habita nesse mundo caído e quebrado, mas esse que morreu hoje, essa que morreu hoje, um dia, do mesmo modo que Jesus ressuscitou, também ressuscitará. A ressurreição de Jesus nos garante essas duas alegrias. Irmã Neide, é um prazer revê-lo, que o Senhor te use cada vez mais. Aqui no capítulo 28, Mateus, como o evangelista Marco, como o apóstolo João, como o doutor Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, João, registram a ressurreição de Jesus. Eles têm diferenças em algumas histórias, em algumas parábolas, eles têm ênfases diferentes, pois se dependia de que público para o qual eles estavam escrevendo, mas a maravilha da ressurreição, todos eles registraram a glória da ressurreição. Nenhum deles deixou de destacar. O que temos aqui é o seguinte, todos nós encarnamos o Natal, apesar de a Páscoa não ser comercializada tão quanto o Natal. Eu sei que há uma industrialização da Páscoa que na vida de crianças e adolescentes o foco é desviado, mas a industrialização do cristianismo e do evangelho na Páscoa é bem menor do que no Natal e nós encarnamos o Natal, preste atenção nisso, nós encarnamos o Natal, ou seja, o menino nasceu, Jesus nasceu, comemoramos a vida, trouxeram presentes para Jesus, nós trocamos presentes, Jesus, José, Maria, reunidos, família reunida, que bonitinho, as famílias se reúnem, anjos cantaram no seu nascimento, tem as cantadas de Natal, nós encarnamos o Natal, nós deixamos com que o nascimento de Jesus faça parte da nossa história, nos alegramos, vivenciamos, muitos dentre nós, até fazem seus efeitos, porém, nascer com promessa de ser um libertador, há muitos na Bíblia, quando Isaac nasceu, houve festa, houve-se troca de presentes, houve banquete, ao ponto de ir no capítulo 22 do Gênesis, Deus tem que chamar Abraão de volta para o altar, porque o menino da promessa nasceu, Sansão, Sansão nasceu com a promessa de ser o libertador, Samuel nasceu com a promessa de ser o futuro sacerdote, já nasceu Nazireu de Deus, já nasceu e foi oferecido no templo desde o seu nascimento, tinha nele um chamado, uma esperança libertadora, João Batista já nasceu debaixo da promessa, já nasceu com a missão de abrir o caminho, sobre ele, Isaías já havia profetizado, quando João Batista prega em Mateus 3, por favor, presta atenção na introdução da mensagem, quando João Batista prega em Mateus 3, ele fala sobre si, este é o anunciado pelo profeta Isaías, ele estava falando dele mesmo, quando os lábios de Zacarias, seu pai, se abriram, Zacarias disse, que João Batista seria o instrumento para a luz de muitos, para abrir o caminho, para a chegada do Salvador, eu estou mostrando a vocês, que nascimento de grandes meninos, de grandes pessoas, com grandes promessas, dentro de um contexto de libertação, é normal, só que nós temos facilidade de encarnar o Natal, o nascimento, a coisa fofa, o Deus humilde, a humildade de Deus, o bebezinho, bem bonitinho, que se pode pegar no colo, que a Maria pode administrar enquanto bebê, que o José vai dizer o nome dele é Jesus, então, todo mundo ama o Jesus bebê, todo mundo se identifica com o bebê que é colocado dentro da manjedoura, todo mundo acha bonitinho, os bichinhos ao redor, a maioria das pessoas, pastor Neemias, que se identificam com o menino Jesus, não cumprem os mandamentos do homem chamado Jesus, a maioria das pessoas que encarnam o nascimento de Jesus e até no período tribulacional, na morte das duas testemunhas, vão praticar o Natal, o que? Vão comemorar a morte das duas testemunhas, enviando presentes uns para os outros, olha como a gente encarna a comercialização, a industrialização do nascimento de Jesus, aí me vem à mente a pergunta, quando eu vejo a condição de muitos crentes que fazem parte da igreja mundial e não só brasileira, legal, bonitinho, marcante, a encarnação com o Natal, porém, como eu já disse, repito, para irmos para o texto, vários meninos nasceram com a promessa de serem libertadores, mas só um morreu e ressuscitou, todos morreram, continuaram mortos, só um ressuscitou ao terceiro dia, todos morreram e não deu nenhuma ordem aos que participaram da sua ressurreição, mas Cristo no dia que ressuscitou, ele deu ordens, na ressurreição de Jesus, houveram coisas que está fora da vida de muita gente e hoje é sobre isso que eu quero falar, a encarnação da ressurreição, encarne, pratique, viva, exercite a ressurreição, a ressurreição, é, Jesus quando nasceu, ele não olhou para Maria, fala para todo mundo que eu nasci, Maria, deixa eu tomar um susto, agora, no dia que ele ressuscita, ele olha para a igreja reunida, os primeiros discípulos desses que hoje inundaram o mundo, ele olhou para a igreja, no dia da ressurreição, disse, ide por todo o mundo, agora, será que é só isso? É claro que eu vou passar por aqui, mas você vai perceber comigo agora, que é muito mais fácil encarnar o Natal, ou colocar um coelhinho na Páscoa, do que olhar para a ressurreição de Cristo, e lembrar que Jesus morre na Páscoa, ressuscita no dia de primícias, e envia o Espírito Santo no dia de Pentecostes, então, o que temos aqui, o que temos aqui, para a nossa edificação, é que o túmulo se tornou um lugar sagrado, o túmulo se tornou um lugar separado, por que sagrado, no sentido de separado, porque Jesus esteve lá, o fato de Jesus ter estado lá, o torna mais especial para nós, por que? porque se eu dissesse que Jesus está lá, aí Jesus seria comum, mas eu disse ele esteve lá, porque o nosso Cristo não esteve vivo, e agora está morto, não, ele disse a João, eu sou o que estive morto, mas eis que estou vivo para os séculos dos séculos, detalhe para você nunca esquecer, no túmulo de Jesus, nenhum corpo se decompôs, o túmulo de Jesus era zerado, o túmulo de Jesus era de um homem rico, Jesus inaugurou aquele túmulo, e ali nenhum corpo se decompôs, porque depois que ele ressuscitou, se tornou esse ambiente intocável, selado, separado, ninguém apodreceu ali dentro, onde Jesus passa, a vida exala seu perfume, onde Jesus entra, a podridão da morte é anulada, veja comigo, no fim do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, outra Maria, ou seja, não há detalhe, não há destaque, não há título, é até hoje o nome mais comum em todos os lugares, e a outra Maria Madalena, o que sabemos sobre a Maria Madalena, antes daqui, é que dela Jesus havia expulsado sete demônios, e agora essa mulher está participando da história da ressurreição, essa mulher vê soldados desmaiarem, bufo, essa mulher vê anjos e não se empolga com anjos, escuta anjos lhe darem a ordem, e escuta Jesus lhe darem a ordem, de anunciar que ele está vivo, é assim que se encarna a ressurreição, de que modo, pastor, a graça super abundante, se você estuda um pouquinho de história, você sabe que nesse tempo, a mulher não tinha vez, a mulher não tinha voz, uma era totalmente patriarcal, e quando Jesus ressuscita, os anjos, a presença dos anjos, faz com que os soldados desmaiem, os homens que tinham vez e voz, trancados, e as mulheres diante do túmulo, tendo as primeiras experiências, é assim que se encarna a ressurreição, é assim que se vive a ressurreição, crendo no amor de Deus, para dar privilégios espirituais, àqueles a quem o mundo rejeita, onde abundou o pecado, superabundou a graça, a mensagem da ressurreição é essa, ninguém dá valor, ninguém acredita, ninguém aplaude, ninguém quer ver, já foi descartada, já foi descartado, para Jesus não, ele pega um vaso quebrado, e faz um vaso novo, ele faz os últimos serem os primeiros, ele faz o maior, servir o menor, ele usa o fraco, e confunde o forte, ele usa a tolice, para confundir a sabedoria humana, isso é graça, qualquer um diria, primeiro apareça a João, o apóstolo do amor, outro diria, apareça Pedro, o cabra corajoso, outro diria, vá para Mateus, primeiro para Teteu, ele é um homem comedido, ele é um homem polido, aí Jesus diz, não, eu vou para aquela que acabou de ser liberta dos demônios, eu vou aparecer aquela que não há títulos posteriores, acima do nome dela, essa é a beleza da ressurreição, a maioria de vocês que estão me escutando aqui, podem não explicar a alguns a mecânica da teotologia, pode não conseguir explicar a mecânica da soteriologia, pode não me explicar o que é exegese, hermenêutica, homilética, talvez você não consiga, mas uma coisa você consegue dizer, ele está vivo, eu sinto ele, eu falo com ele, eu escuto ele, irmão, se você é alguém que pelo evangelho atrai o caído, que pelo evangelho levanta o caído, que pelo evangelho mostra o Cristo vivo a alguém, você está vivenciando a encarnação e você está encarnando a ressurreição, se a encarnação é a humildade de Deus, a ressurreição é a graça de Deus concedida aos humildes, a ressurreição em sua mensagem é a graça de Deus dando ministério a quem jamais teria credibilidade de servir a Deus em algum momento da sua história versículo 2 houve um grande terremoto porque um anjo do Senhor desceu do céu chegou removeu a pedra isso aqui eu acho legal talvez para você não é nada mas olha isso um anjo chegou removeu a pedra e assentou se sobre ela porque que isso aqui me alegra por causa de um capítulo anterior eu sei que você está ligado capítulo 27 versículo 62 quando Jesus é sepultado no dia seguinte que é o dia depois da preparação reuniram-se os principais sacerdotes e fariseus e se dirigiram a Pilatos e disseram-lhe Senhor lembramos-nos de que aquele embusteiro falam de Jesus olha quem fala aquele embusteiro enquanto vivia disse depois de três dias ressuscitarei é como as pessoas falam em fora Jesus pode deixar o texto por favor Jesus alugou um triplex na cabeça deles Jesus está morto e eles estão aqui preocupados com o que Jesus havia dito continua para a igreja acompanhar por favor ele disse que ressuscitaria no terceiro dia falando para Pilatos manda pois que o sepulcro seja guardado com o que? com segurança até o terceiro dia o texto vai explicar o que significa guardar o sepulcro com segurança até o terceiro dia para que? não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem caluniando os discípulos chamando de ladrão ladrão era eles e digam ao povo caluniando os discípulos os discípulos podem roubar o corpo dele e falar para o povo ele ressuscitou dentre os mortos e assim o último erro nosso será pior do que o primeiro o último erro seja pior do que o primeiro aí Pilatos olha a moral que eles tinham com Pilatos tendes a guarda sabe o que é isso? tendes soldados a vossa disposição e de guardai-o 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 guardem Jesus guardar aqui é tranquem selem fechem como bem entender-des continua e indo eles seguraram o sepulcro seguraram aqui é trancaram fecharam travaram daí não sai com a guarda selando a pedra sabe o que é? selar a pedra é o selo de Pilatos o anel um selo sobre uma espécie de cera na pedra anelzão do governador pá poncio Pilatos quero ver quem remove quero ver quem tira quero ver quem quebra quero ver quem abre aí você chega Mateus 28 domingo de manhã houve um grande terremoto e a pedra se move e a pedra se move houve um grande terremoto por quê? por quê que houve um grande terremoto? porque um anjo desceu pegou a pedra pá e sentou pá é muito legal as ironias de Deus com quem tenta contra a igreja pastor o que isso tem a ver com encarnar a ressurreição viver a ressurreição é a igreja saber que quando ela tem algo para fazer não há ninguém que possa impedir não há porta que permaneça fechada pastor o que é encarnar a ressurreição é só você meditar em João 20 narrando a mesma história as mulheres estão indo no sepulcro embora lá visitá-lo embora embora lá colocar perfuminho nele coisa de mulher embora aí de repente uma delas eu queria tanto que você pegasse isso aqui aí no meio do caminho uma delas diria se fosse hoje miga sempre tem uma dramática foi o que? foi o que? lembra da pedra é nós é mulher porque elas não eram feministas não nós é mulher é muito grande a pedra se fosse feminista eu não estava indo trabalhar feminista é preguiçosa a gente não consegue remover a pedra e elas foram preocupadas quem nos removerá a pedra quem nos removerá a pedra quem é que vai tirar a pedra quem vai tirar o empecilho se a gente juntar a gente da conta será que tem que pedir ajuda e agora enquanto elas estavam pensando que deveriam resolver um problemão quando chegaram lá o problema isso é encarnar a ressurreição o que é irmão quando você pensa que é você que faz a obra da justificação aí tenta se defender fica incomodado com o que dizem com o que pensam não irmão deixa que ele resolve ele é o justo justificador quando você pensa que é você que vai conseguir se levantar ele vem e diz sou eu quem te levanto quando você pensa que a coisa é feita por você ele diz não é você sou eu quem faço sou eu quem tiro de um lugar e coloco no outro sou eu quem abro sou eu quem fecho sou eu quem humilho sou eu quem exalto o problema pior que tínhamos se chamava pecado Jesus veio e já resolveu o outro inimigo ele já resolveu a morte foi vencida o outro inimigo o mundo já foi vencido ele disse eu venci o mundo então Deus está me mandando dizer alguém aqui tenha paz porque os piores foram derrotados o diabo o pecado o mundo e a morte e se você está em Cristo você também já venceu o diabo o mundo o pecado e a morte problema resolvido todo problema da nossa espiritualidade já foi resolvido pastor então o que que eu preciso fazer encarnar a ressurreição o que é encarnar trazer pra sua vida então você deve crer eu posso não saber muito mas o mais importante eu sei Jesus está vivo isso quer dizer que ele me ouve que ele me vê que ele está comigo segundo os problemas piores para minha espiritualidade já foi resolvido o que que eu tenho que fazer confiar as religiões te ensinam o que você deve fazer pra ser salvo o Cristo ressuscitado não assim como o anjo removeu a pedra Jesus removeu o véu da separação você agora tem livre acesso pela fé nele sem ele não sem ele o caminho está fechado agora com ele ele te conecta à igreja e aprendendo com a igreja você tem acesso ao pai porque só chega ao pai quem faz parte da família pastor terceiro lugar o que é encarnar o que é encarnar a ressurreição temer e o chocolate tira isso da gente coelhinho da páscoa que trouxe pra mim parece que vejo a galinha falando nunca pôs um ovo é uma bagunça e aí a gente se alegra me ligaram hoje lá de casa os meninos tem que ir pro shopping comer ovo da páscoa é só mostrar na bíblia que tem ovo na páscoa mas são os meninos é do menino que se faz o adulto amanhã a gente come chocolate batom garoto coloca desenho de Jesus crucificado e ressuscitando aí pra eles na tv da sala por que porque quem encarna a ressurreição não tem medo de temer sabe quando alguém diz assim você teme isso miga temo por que que você teme isso nossa sua religião te escraviza escraviza não as drogas não me dominam o álcool não me domina a prostituição não me domina as ideologias não me dominam mas você teme temo por que eu encarnei a ressurreição elas chegam lá a pedra já está removida guardas versículo 4 os guardas romanos tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos Jesus que estava morto de verdade está vivo esses que estavam vivos estão parecendo mortos eles estão ali parecendo mortos imagina as mulheres chegando os senhores estão bem aí eles não conseguiam reagir não conseguiam fazer nada temor mundano esse é o temor que os homens sentirão no inferno esse é o temor que os homens que tiram muita onda hoje vão sentir no dia do juízo final hoje a igreja chora para vencer o pecado hoje a igreja chora com medo de ter pecado contra Deus hoje a gente chora até com medo de estar no caminho da blasfêmia e os ímpios rala a bucha a noite toda e os ímpios comemoram e aí olham para nós e pensam que é a gente que está no sofrimento e no temor não, não, não o temor dos ímpios é esse aqui porque no dia do juízo vão tremer mas não vão ter chance vão tremer e serão eternamente separados de Deus foi o que Jesus disse o mundo cantará vocês se entristecerão mas chegará o dia que o mundo se entristecerá e a vossa tristeza se transformará em alegria então hoje ainda é tempo de temer há muitas igrejas por aí que o entretenimento tomou o lugar do culto a Deus Deus não é mais o centro cruz não é mais o centro Jesus não é mais o centro as músicas nem o nome de Jesus citam muita dança pouca mudança trenzinho pra lá trenzinho pra cá muitos métodos muita técnica humana nada de unção nada de dependência nada de quebrantamento nada de lágrima não estão mais tremendo diante de Deus porque irmão porque não estão mais encarnando a ressurreição quando eles estão como mortos versículo 5 o anjo disse às mulheres não temais se eles disseram não temais é porque elas estavam temer rosas pode falar rosas ficou feio elas estavam temerosas outra vez versículo de número 8 retirando-se elas apressadamente do sepulcro tomadas de medo o que aconteceu aqui? pedra removida soldado como morto e anjos com vestes esplandecentes falando com a gente amiga o que está acontecendo aqui? irmão a gente teme sabe quando? pergunta pra mim quando? quando a gente perde o controle Nede sabe quando você vai se sentir confortável pra cantar? quando você assumir o controle sabe pastor Neemias quando eu vou ficar tranquilo pra pregar? quando eu assumir o controle é só inventar é só repetir uma mensagem só um ano inteiro é só mandar segurar na mão é só mandar o batera me ajudar na hora do fogo é só usar frases isoladas de efeito é só pegar técnica pra que jejuar? pra que orar? pra que levantar de madrugada? não precisa temer é só cumprir o profissionalismo quem já pegou o controle de tudo não teme mais não teme mais agora quem olha pra ressurreição e diz isso não é coisa de homem quem olha pra ressurreição e diz isso é coisa sobrenatural quem olha pra ressurreição diz homem não pode gerar isso homem não pode gerar terremoto homem não pode gerar anjos gloriosos homem não pode tirar ninguém da morte aí você teme quando você olha pra um culto como esse e vê gente que era escrava do pecado mas hoje tá livre você olha num culto como esse gente que era depressiva mas hoje tá feliz você olha num culto como esse jovem que tava perdido no mundo de pecado droga e hoje é pregador do evangelho ai irmão eu ainda tremo eu ainda tremo e digo há um Deus soberano há um Deus maior há um Deus acima de tudo há um Deus a se temer quem encarna a ressurreição teme não é pedidozinho de perdão não Jesus disse não tenham medo do homem que pode matar o corpo apenas foi Jesus que disse mas tenham medo de Deus que pode matar o corpo e jogar a alma no inferno João quando viu Jesus em Apocalipse 1 tremia e caiu como morto volte a tremer tenha medo tenha medo de mentir tenha medo de trair tenha medo de prostituir tenha medo de pecar tenha medo de blasfemar contra o Espírito Santo tenha medo de ir pro inferno tenha medo de a trombeta tocar e você não escutar mas isso só é realidade se você sabe que a ressurreição foi real quem não teve o impacto da ressurreição não treme o anjo olha pra elas no versículo 5 um dos anjos porque eram dois olha pra elas no versículo 5 e diz assim eu sei a quem vocês estão buscando aí eu pergunto aí eu pergunto pra igreja elas estavam buscando quem quem Jesus quem encarnou a ressurreição tá vindo o anjo mas não que é anjo eu vou ler eu vou ler ó versículo 3 o seu aspecto era como relâmpago imagine você vendo dois jovens com o rosto que é como relâmpago suas vestes alvas como a neve se fosse hoje alguns enxergando isso olha as vestes deles olha o rosto deles elas não elas estão vendo anjos gloriosos e perguntam ei cadê Jesus eu quero é Jesus suas vestes são lindas seu rosto é glorioso mas eu não quero criatura eu quero criador eu vim buscar Jesus Jesus Yeshua Jesus 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 mulheres vocês não estão empolgadas com os anjos com as vestes com o rosto não por quê? Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Ele tá aqui! Eu quero conhecer Jesus Fala assim pra alguém, fala pra alguém Ele não tava no túmulo Mas Ele tá aqui! Meu amado é o mais belo Ele tá aqui! Glorifica que Ele tá te curando Glorifica que Ele tá te avivando Glorifica que Ele tá te renovando Glorifica que Ele tá te dando dons espirituais Glorifica que Ele tá te avivando 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 Jesus, tu és o nosso amado, o desejado Eu sei que buscais o Jesus que foi crucificado Ele não está aqui, Ele já ressuscitou A morte não venceu, a cruz não venceu Pilatos não venceu, o túmulo não venceu A pedra não venceu, Ele está vivo, Ele está vivo Ele está vivo, Ele te escuta, Ele te ouve Ele é Deus entre nós A igreja em Colossos ficaria empolgada com os anjos Aleluia! 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 Você tem buscado Jesus? Isaia 55,6 Buscai ao Senhor enquanto se pode achar Invocai-o enquanto está perto Você tem buscado Jesus? Isaia 65,24 E acontecerá que antes que clamem pela presença dEle Ele estará respondendo Você busca Jesus? Quantas vezes você se ajoelhou para orar só para aclamar pela presença dEle? Olha o que o anjo diz no 5 Vocês estão buscando Jesus Devolve volume para mim, por favor Eu grito, mas eu baixo a voz de novo Versículo 5 Eu sei que vocês estão buscando Jesus Elas estavam buscando quem? Agora olha o que Jesus promete no versículo 20 Eu estarei convosco todos os dias Ou seja, elas buscaram Jesus E Jesus prometeu a elas A toda a igreja Que nunca os abandonaria Porque Jesus só promete a presença dEle Para quem busca a presença dEle Meu pai me levava para pregar de bicicleta Quando eu tinha 11 anos de idade Na cidade de Ilhéus, Bahia E ele me levava do bairro Nossa Senhora da Vitória Quer dizer, senhora deles Para o bairro chamado Pontal E enquanto meu pai me levava de bicicleta Ele dizia Meu filho, qual o seu temor? Do que você tem medo? E eu como uma criança de 11 anos Eu disse Ah pai, não sei Ele disse Então eu vou te ensinar a ter medo Eu assustei Mas eu escutei meu pai falar E ele estava desviado do Evangelho E ele disse Eu vou te ensinar a ter medo Eu falei Então ensina Ele disse Perca tudo se for necessário Só tenha medo de perder uma coisa Não perca A presença de Deus Você desonrou Jesus Quando desonrou sua esposa Peça perdão a ela Você desonrou Jesus Quando desrespeitou seu marido Peça perdão a ele Você desonrou Jesus Quando desrespeitou seus pais Peça perdão a eles Você desonrou Jesus Quando passou dos limites Na repreensão aos seus filhos Peça perdão a eles Você desonrou Jesus Quando através de suas mágoas Você saiu caluniando A sua liderança Peça perdão A presença de Jesus Permanecerá entre nós Se nós aprendermos A vivermos em comunhão Na igreja E em família Tenha medo de ter pecado Contra Deus Porque o pecado Nos afasta Da sua Gloriosa Presença Olha o que o anjo Diz no 6 Eu caminho para a conclusão Ele não está aqui Ele já ressuscitou Como tinha dito Por favor Tem como projetar Ou você está com a Bíblia aberta Ou projetar Que os irmãos às vezes Preferem olhar para o pregador Para prestar mais atenção Versículo 6 Tem como projetar para mim Eu vou ler na minha Mas se aparecer E você confere Versículo 6 Olha o que o anjo diz Ok Ele não está aqui Porque já ressuscitou Como havia dito Agora, lê agora Igreja Depois do ponto 1, 2, 3 Ok Ok Bora lá Depois do ponto 1, 2, 3 De novo Bora lá Vinde 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 De novo 1, 2, 3 Vinde Agora vocês continuam Vede O lugar Onde o Senhor Bora lá Vinde Olha só Elas estão assim Lá na porta do túmulo Duas mulheres De madrugada Dois anjos Com a cara brilhando Na cara delas Assim Aí elas lá Olhando assim No túmulo Aí os anjos Entra Aproxima Chega aí Bonada A pedra removida Soldados treinados Desmaiados Nós mulher Que sozinha E esses anjos Da cara brilhosa Entra Mas olha o princípio Vinde Sim ou não? Está escrito Vinde ou não? Vinde E vejam Onde ele estava E mulher Não esquece Não Aí olha É verdade Era aqui mesmo Depois que elas verificam Onde ele estava Por favor Versículo 7 Onde ele estava Olha o versículo 7 Agora Primeira palavra Um, dois, três Parou Versículo 6 Diz o que? Sim E o 7 Sim Venham e vejam E o túmulo está vazio Venham e vejam Ele já ressuscitou Venham e vejam Ele tem guerreiros do céu Sim, já vimos E agora? Entrar no manto? Ficar só dentro da igreja? Dando glória? Não O que a gente faz? Vaza Isso é evangelho O que? Vem e vai No evangelho Ninguém pode ir Sem antes ter vindo Se você não veio O que é que tu quer fazer indo? O anjo primeiro diz Venham E Jesus também disse Vinde a mim Em Mateus 11, 28 Vinde a mim Você que está cansado Ou oprimido Eu vou te dar descanso Para a sua alma Vem aprender de mim Vem aprender Cala a boca e senta Vem aprender Vem aprender Aí depois ele disse o que? Em Mateus 28 Porque você só pode ir Depois de ter vindo Quem encarnou a ressurreição Não só vem Quem encarnou a ressurreição Não só vai Trazer a ressurreição para a vida Praticar a ressurreição É vir e ir Eu anotei aqui E eu vou falar Por que que primeiro tem que vir Para depois ir? Porque quando você vem Ele te liberta E ele só envia Quem ele libertou Quando você vem Você faz parte da comunhão Da igreja Atos 9 Ele atrai Paulo Atos 13 O Espírito diz Envia Barnabé e Paulo Em Atos 9 Paulo é chamado Atos 13 Paulo é enviado Pela igreja Então O anjo diz Vem Depois diz Pai Do mesmo jeito que Jesus fez Mateus 11 Vem Mateus 28 Vão Por que que eu tenho que vir Para depois ir? Primeiro Porque corrompidos Não podem Confrontar corruptos Porque quem anda em caminhos Tortuosos Não pode apontar o caminho certo Quem não nasceu de Deus Não pode gerar filhos Para Deus Quem não aprende com o mestre Por excelência Não pode discipular ninguém Quem não é do céu É incapaz de tirar alguém Do caminho do inferno Quem não veio a Jesus Não pode levar a mensagem de Jesus É por isso que primeiro Você tem que ouvir o Vem E depois você vai ouvir Jesus Ele dizer Vai Você que se afastou do evangelho Eu sei que você tem vontade Muita vontade De ajudar as pessoas Mas toda ajuda sua Será incompleta Se você não tiver cheio de Deus Para transformar as pessoas Em sua maior necessidade Não adianta Querer ajudar Sem ser ajudado Querer levantar Sem ser levantado Não passa de obras humanas Trapos de imundice Toda a sua obra Para ajudar alguém Se você não veio a Cristo Se você não foi transformado Por Cristo Não sei de qual religião Você faz parte E você faz um bom trabalho Você leva a sopa Para as pessoas Você faz um bom trabalho Social Mas a sua salvação Não está garantida Pelo que você faz Pelas pessoas Você vai para o mesmo Inferno que elas Mesmo tendo feito Boas obras Para elas A salvação Não é o que você faz Pelas pessoas A salvação É pelo que você crê No que Jesus já fez Em prol da sua alma E você pode continuar E você vai amar Cada vez mais As pessoas Mas com Jesus A sua alma Está guardada O seu futuro Ao céu Está reservado É assim que eu concluo A mensagem O movimento Da ressurreição Você sabe por que Nós nos movimentamos Você que está assistindo Essa live Você que está aqui Pela primeira vez Você que não é crente Você que está afastada Afastado Você que está nos visitando Você viu como eu prego Como ela canta Como esses jovens Adoram Se movimentam Se alegram Pulam Na presença dele Por que pastor? Porque eles encarnaram A ressurreição Quer que eu prove? Eu provo É É É mensagem Que veio ardendo No meu coração Do hotel Para cá E ainda aqui na tribuna Eu fiquei refletindo Fazendo algumas anotações Não dá para confiar Na nossa mente Que é falível Olha só Levítico 23.10 Deus estabelece Primeiro Páscoa Depois Primícias Depois Pentecostes Bora lá Páscoa Primícias Pentecostes Aponta tudo Para Jesus Da Páscoa Ele é o Cordeiro E da primícia Pastor Daqui a pouco eu falo Fica bem ligadinho Levítico 23.10 Fale aos filhos de Israel Quando entrarem na terra Que eu lhes dou E fizerem a colheita Vão trazer feixe Das primícias Da colheita Ao sacerdote Ok Próximo E ele moverá O molho O conjunto Dos primeiros frutos O molho Aquele conjunto Bem bonitinho Sua mãe comprava Os coentos Olha eu Coentos Aquele molho Bem bonitinho Aí Você Você entrou Na terra prometida Você fez A sua colheita Aí você trazia O molho Para o sacerdote No dia de Primícias Aí o sacerdote Pegava o molho Que você trazia Dos primeiros frutos Levava até o altar Fazia isso aqui Põe lá Põe lá Põe lá Lê lá Toda igreja No dia seguinte Ao Vamos lá Um, dois, três No dia seguinte Ao sábado Qual é o dia seguinte Ao sábado E no dia de Primícias O sacerdote Pegava o molho E Diga Movia Bora falar A palavra pentecostal Diga Movimentava Então o sacerdote Pegava A primícias Eu vou Eu vou ilustrar aqui Deixa eu ver Se alguém pega Estava lá Na terra Que dia é hoje? Um dia depois do sábado Ah, tá bom Ele ia lá na terra E tirava de debaixo Da terra Entregava ao sacerdote E o sacerdote Por que que Jesus Não ressuscita na Páscoa? Por que que ele morre na Páscoa? Porque era na Páscoa Que o cordeiro morria Como ele é o cordeiro de Deus Ele tem que morrer na Páscoa Alçando Fiuza Por que que ele E o Antônio Mácio Por que que ele tem Que ressuscitar no dia de primícias? Porque era o dia do movimento Como o dia da ressurreição É o dia do movimento O anjo diz Chegou a minha hora O anjo se movimenta Cria o terremoto Olha pra pedra É o dia do movimento Pedrinha E Jesus da pedra Onde estava? Se movimenta E os anjos Olham pras mulheres Se movimentam Venham Vão Aí ele aparece Onde os discípulos Estão reunidos Ide Por todo O mundo Fazer o que? Ensinar E mais o que? Batizar Movimento E eu estarei convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Aí depois que ele ressuscita Ele fica 40 dias Andando Se movimentando Com os discípulos Pregando sobre o reino Aí em Atos 1 Ele olha pra igreja E manda a igreja Se movimentar Vocês vão ser Minhas testemunhas Em Jerusalém Judeia Samaria E até Os confins da terra Ele estava dizendo pra igreja Se movimenta E de repente Quando os discípulos Estão olhando pra ele Ele sozinho Começa a se movimentar Da terra pro céu Aí os discípulos Viram o movimento Da subida Olha ele se movimentou Pra cima E enquanto eles estão Olhando o movimento Pra cima Aparece dois anjos Aqui Ei Oi anjo Do jeito que ele se movimentou Pra cima Um dia ele se volverá E virar Para vos buscar E no dia do arrebatamento Haverá outro movimento 1 Tessalonicenses 4 16 e 17 O mesmo senhor que subiu Descerá Olha o movimento Nas nuvens Com alarido Voz de arcanje Com trombeta de Deus Olha o movimento E os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Olha o movimento E nós os que estivermos vivos Seremos arrebatados Olha o movimento Juntamente com eles A encontrar o senhor nos ares E estaremos sempre Com o senhor Aí você diz Pra ficar parado pastor Não João 14 Não se turbe o vosso coração Crede em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu já teria dito pra vocês Mas é Eu irei E vos prepararei lugar Virei outra vez Só o movimento Eu irei Prepararei E virei Virei outra vez Para vos buscar E vos levarei Movimento Para mim mesmo Para que onde eu estiver Onde eu me movimentar Para que onde eu for Vocês estejam se movimentando comigo Eternamente Irmão Quem encarnou a ressurreição Se movimenta É a primeira vez que eu vou pedir isso A segunda Fala pra alguém Se movimenta Trabalhe Jejue Ore Estude Congregue Evangelize Abrace a causa Da sua igreja Se movimente Por que pastor? Isso é ressurreição Só não se movimenta Quem está morto Seu Jesus está vivo O Espírito é vivo A palavra é viva Fica em pé Vamos cantar um clássico nosso Vamos Deus enviou Quem? Seu filho Que coisa linda Para morrer Para salvar É um monte de letra agora, né? Na cruz Na cruz É pra cantar, crente Na cruz É pra cantar, crente Pelo meu pecado Olha que coisa linda Olha que coisa linda Mas ele surgiu E vivo com o céu E vivo com o Pai Estar Bora lá Vem fora Porque ele vive Posso crer no ar Porque ele vive Onde está você que se afastou do evangelho? Onde está você que se afastou do evangelho? Eu quero orar Eu quero orar por você Eu quero orar por você Você que nunca entregou sua vida pra Jesus Eu quero orar por você Está nas mãos Está nas mãos O meu Jesus Que vivo está Vem baixinho agora Onde está você que se afastou do evangelho? E quando enfim Você que se afastou do evangelho Eu gostaria muito de orar por você Baixinho Você que não é evangélico Eu também quero orar por você Algum irmão vai te chamar Alguém que já encarnou a ressurreição Vai te chamar pra vir aqui E a gente vai orar por você Eu te espero descer da galeria Eu te espero sair aí de trás Mas se alguém te chamar Não resista Deixa a gente orar pela sua vida agora Deus Colocou a igreja No centro do mundo Para centralizar esse mundo torto E aqui está a igreja de Jesus Para orar por você Saia do seu lugar Eu quero orar por você agora Me deixa orar por você Que se afastou do evangelho Me deixa orar por você Que nunca recebeu Jesus Como seu único Senhor e Salvador Nosso crente Crente Olhe pra alguém do seu lado Hoje é domingo É muito difícil não ter alguém Afastado do evangelho Ou não o evangelho Eu quero orar por você Eu quero orar por você Saia do seu lugar Se pois o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres A igreja está se movendo A igreja está se movendo A igreja está olhando para o lado E chamando alguém para vir Por favor agora Silêncio Onde está você que se afastou Deixa a gente orar por você Se alguém te chamar Venha Deixa a gente orar por você Pode orar igreja Sua alma tem valor para Jesus Jesus te ama muito Ele quer te salvar E quer mudar a sua vida O diabo quer destruir você E o diabo insiste por isso Então a gente vai insistir Pela sua alma Hoje é o tempo aceitável Se ouvir Diz a voz do Senhor teu Deus Não endureças o teu coração Venha moça Deixa a gente orar por você Venha rapaz Ele não desiste de você Não importa quem você é Não importa o que você fez Não importa quão profundo o pecado te levou Vem com ela Alguém tem que acompanhar Isso A igreja que encarnou a ressurreição Cumpre o índio Isso Papai te ama muito Ele perdoa Ele restaura Ele faz tudo novo Ela está sozinha Ela está sozinha Ela está sozinha Alguém me ajuda A igreja tem que encarnar a ressurreição Irmão Pode vir em dois, três Isso é igreja Isso Oh quão cego Andei E pedido Vaguei Longe, longe Do meu Salvador Mas do céu Ele desceu E seu sangue Perdeu Pra salvar O tão Pobre pecador Foi aonde? Foi aonde? Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados É Jesus Está vindo sozinha Acompanha Foi ali pela fé Não está não Entrou na rede É peixe E agora O que a fé Fez Sua Se você ainda não veio Estamos te esperando 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 Está vindo Está vindo Solta as almas Satanás A igreja vai cantando E Jesus vai libertando A igreja vai cantando E Jesus vai quebrando Cadeia Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados Meus pecados castigados Foi na cruz 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 Vem pra cruz Vem pra cruz O Cristo que deixou o túmulo vazio Quer preencher sua vida Vem pra cruz 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 Entenda a mão, não tem assento, em Deus espera, porque vem sendo, Jesus virá. Nós vamos orar por essas vidas, para que Jesus quebre as cadeias espirituais, os vícios, fortaleça-os, e os livre da condenação do inferno. Enquanto a igreja ora, se você quiser vir, o convite está estendido a você. E se você tiver vergonha de vir à frente, você pode falar para essa mulher de Deus e para esse homem de Deus que está do seu lado aí. Eu quero Jesus, eu quero me entregar para Jesus. Ele ou ela vai orar por você, e a igreja vai cuidar de você. Senhor, nós te chamamos à frente para a gente te identificar. Nós te chamamos à frente para a gente te acompanhar. Te chamamos à frente para estabelecer um cuidado pela sua vida espiritual. Fechem os olhos, por favor, vocês aqui na frente. Senhor, obrigado por essas pessoas que ouviram sua palavra. Senhor, obrigado por essas pessoas que entenderam a mensagem da ressurreição. Sua morte e ressurreição, Pai, foi para a salvação e justificação do pecador. Aplica, Espírito Santo, na alma dele, a salvação e a santificação. Aplica na alma dela o caráter de Cristo. Que eles saiam daqui conscientes de que foram perdoados há dois mil anos atrás. Mas que hoje o perdão entra na vida deles. O preço já foi pago há dois mil anos atrás. Mas hoje a regeneração é a realidade na alma deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Perdoa, Jesus. Perdoa, Jesus. Só vocês que vieram à frente ainda com a cabeça abaixo. Seu Espírito Santo impulsiona vocês. Espírito Santo impulsiona vocês aqui na frente. Repitam o que eu disser. Senhor Jesus. Eu te recebo. Pela sua graça. Como o maior presente. O meu Salvador. Perdoa minha resistência. Perdoa meu amor ao mundo. Perdoa minha resistência. Mas hoje pelo teu Espírito. Eu sinto vontade. De servir só a ti. Me atrai. Me sustenta. Não apaga meu nome do teu livro. Me recebe na sua família. Que é a igreja. Amém. quem dá glória a Deus por essas vidas o que a igreja liga na terra é ligado lá estenda as mãos pra eles igreja diga estão perdoados restaurados em nome de Jesus há uma equipe aqui que vai anotar os nomes de vocês essa é uma igreja missionária eu agradeço essa preciosa oportunidade em nome de Jesus e aí Tchau.